Acho que a gente jogou bem, nosso time foi um time compacto, unido, principalmente, acho que nesse aspecto nosso time foi muito bem, uma coisa que estava faltando um pouco, tivemos união, fomos aguerridos do primeiro ao último minuto, e a gente trabalha forte a semana inteira para isso, para poder evoluir cada dia e manter esse alto nível que é o lugar do NFT, está sempre ganhando com vitórias, porque é um time de nome e tradição, tem que estar sempre assim, jogando em alto nível e vencendo sempre.